Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje, para o quadro Biografia, falarei sobre Elendil, o primeiro alto-rei dos Dúnedain na Terra-média, antepassado de Aragorn e dono da espada que foi quebrada, Narsil. Elendil nasceu em Númenor, em 3.119 da Segunda Era. Ele era filho de Amandil, o último senhor de Andúni, cidade e porto na costa oeste de Númenor e líder dos fiéis. Elendil era o pai de Zildur e Anárion, foi um dos sobreviventes da queda de Númenor e o fundador e primeiro alto-rei dos Dúnedain na Terra-média. Ele também era conhecido como O Alto, sendo o mais alto dos homens que escaparam da queda de Númenor, tendo quase 2,5 rangar de altura, que é a medida Númenoriana, o que daria mais ou menos 2,41 metros. Seja um amigo Númenoriano na Terra-média. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite. Se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos só para membros. Só clicar no primeiro link na descrição. Elendil era da linhagem de Eurus Tar-miniatur, irmão mortal de Elrond e o primeiro rei de Númenor, embora não fosse da casa governante à qual pertencia a coroa e o trono de Númenor. Como seu pai, Elendil se opôs às práticas bárbaras do rei Arfarazon e de Sauron, seu conselheiro. E seguindo o conselho de seu pai, Amandil, que prevê a destruição de Númenor, Elendil preparou nove navios e carregou todo seu povo e posses a bordo deles. Amandil então seguiu as ações de seu ancestral, Earendil, e partiu de Númenor para Valinor, com o intuito de tentar avisar os Valar sobre a loucura de seu rei. Quando a queda catastrófica de Númenor ocorreu em 3319 da Segunda Era, Elendil e seus filhos Isildorianarion e seus seguidores fugiram para a Terra-média, navegando para o leste nos nove navios. Com eles levaram as Palantiri, as sete pedras videntes, que foram dadas aos senhores de Andúnie pelos elfos de Tolerécia. Levaram também o cetro de Anúmenas, o anel de Barahir e a espada Narsil, que Elendil manteve como sua espada, e uma muda de Nimloth, a árvore branca de Númenor. Os navios separaram-se durante a tumultuada viagem à Terra-média, enquanto Isildorianarion desembarcaram nas terras mais ao sul, perto do Refúgio dos Fiéis, em Pelargir. Elendil e seu povo chegaram ao noroeste, em Lindon. Por essa razão foram fundados dois reinos dos Númenorianos no exílio, Arnor ao norte e Gondor ao sul. Depois que Elendil finalmente desembarcou na Terra-média, ele proclamou um juramento em Quênia. Seu herdeiro e descendente por 39 gerações, Aragorn II, falou essas palavras novamente quando ele foi coroado como Rei Elessar. Música Significa, do grande mar vim à Terra-média, Neste lugar habitarei, e meus herdeiros, até o fim do mundo. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Elendil fundou a cidade de Anúmenas, em Arnor. Seu filho Anárion fundou a cidade de Minas Anor, em Anórien. E Isildur fundou Minas Ifil, em Fílien. Elendil, no entanto, governou como Rei Supremo. Em ambos os reinos foram construídas torres para as palantire, com as quais os senhores mantinham contato. Depois da queda de Númenor, o próprio Sauron desceu ao abismo. Mas o seu espírito se levantou e fugiu em um vento sombrio, de volta à Terra-média, buscando um lar. Então Sauron recuou para sua fortaleza na Terra Negra de Mordor. E lá planejou uma guerra contra os elfos e os númenorianos e fez para si uma nova forma. E essa forma era terrível, pois seu semblante belo tinha partido para sempre quando foi lançado no abismo, durante a submersão de Númenor. Em 3429 da Segunda Era, Sauron saiu com grande força contra o novo Reino de Gondor e tomou Minas Ifil. E Isildur fugiu para o norte até seu pai Elendil, deixando seu irmão Anárion no comando de Gondor. Elendil e Gil-galad, nosso querido Gil-galudão, alto-rei dos Noldor. Eles reuniram-se em conselho e fizeram aquela liga, que é chamada de Liga da Justiça. Não, brincadeira. É chamada de A Última Aliança entre Elfos e Homens. E marcharam para o leste da Terra-média, juntando uma grande hoste de Elfos e Homens. Disse que Elendil selou a Última Aliança com um juramento e invocou o nome de Ero, o Uno, para testemunhar. A hoste de Elfos e Homens marcharam para o leste até Imladris, Valfenda, em 3431 da Segunda Era, e se detiveram por algum tempo lá. Dizem que essa hoste era a mais bela e a mais esplêndida em armas que qualquer uma surgida desde então na Terra-média. E nenhuma maior que ela tinha sido convocada desde que a hoste dos Valar atacara as Tangorodrim. Em 3434 da Segunda Era, eles cruzaram as Montanhas Nevoentas e depois foram para o Sul juntos. E assim chegaram a final diante da hoste de Sauron, em Dagorlad, a planície da batalha, que está diante do Portão da Terra Negra. A hoste de Gil-galad e Elendil obteve a vitória, pois o poderio dos Elfos ainda era grande naqueles dias e os Númenorianos eram fortes, altos e terríveis em sua ira. Contra Eglos, a lança de Gil-galad, ninguém podia resistir. A espada de Elendil enchia os Orques e Homens de medo, pois brilhava com a luz do Sol e da Lua e seu nome era Narsil. Então Gil-galad e Elendil entraram em Mordor e se postaram em volta da fortaleza de Sauron e a puseram sob cerco durante sete anos. Ali no vale de Gorgoroth, Anárion, filho de Elendil, foi morto e muitos outros. Mas enfim, o cerco se tornou tão apertado que o próprio Sauron veio para fora. E em 3441 da Segunda Era, o próprio Sauron lutou com Gil-galad e Elendil e ambos foram mortos e a espada de Elendil quebrou debaixo dele quando tombou. Mas Sauron também foi derrubado e com o pedaço da lâmina de Narsil preso ao cabo, Isildur cortou o anel regente da mão de Sauron e o tomou para si. Então Sauron foi, por aquele tempo, derrotado e abandonou seu corpo e seu espírito fugiu para longe e se escondeu em lugares ermos e ele não assumiu forma visível de novo por muitos e longos anos. Assim morreu Elendil, com 322 anos, chamado de O Alto, amigo dos elfos, amante das estrelas, o fiel, também chamado em carta por Tolkien de O Belo. Como Elendil foi uma figura heróica nos dias antigos, Isildur construiu um túmulo e um memorial para seu pai no topo da colina do farol, que foi chamada de Amon Anwar, Monte da Admiração. Sua presença foi considerada grande o suficiente para santificar toda a colina, até mesmo para os Rohirin, que chamavam de Halifirin, o Monte Sagrado na língua de Rohan. Após a fundação de Rohan, Kirion, o 12º regente governante de Gondor, moveu os restos mortais de Elendil para os fanos de Minas Tirith. Milênios após a morte de Elendil, Aragorn II, seu herdeiro, invocou o nome de Elendil como um grito de guerra por pelo menos duas vezes durante a Guerra do Anel. Elendil é um nome em Quenya, que significa amante das estrelas. Para o Zedain, os homens, tinha a intenção de significar amigo dos elfos, uma vez que eles geralmente confundiam o elemento El do Quenya, tanto para elfo quanto para estrela. Ele provavelmente recebeu o nome do seu ancestral Tarelendil, o quarto rei de Númenor. Seu nome também significava a devoção e amizade dele e de sua família aos elfos como amigos dos elfos, preservando as antigas crenças em Ilúvatar e a reverência aos Valar. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. E além da Loja do Bolseiro, eu também tenho um link da Amazon, onde você encontra os livros do Tolkien e todo tipo de produto. Comprando tanto na Loja do Bolseiro, quanto no meu link da Amazon, você ajudará financeiramente ao canal. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri